Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Perdoa o meu sonho E eu sou por ti esquecido Quiseras que o sonho da morte viesse Levare-me daqui Prefiro outro mundo do que me vencei Sofrendo por ti Oh, gloriosa e bonita E eu sou o farralbo perdido Tu, a mulher do meu sonho E eu sou por ti esquecido Quiseras que o sonho da morte viesse Levare-me daqui Prefiro outro mundo do que me vencei Sofrendo por ti Obrigada Obrigada